Naquela vez quase deu certo Naquela vez vai rolar Vamos ter um futuro juntos Eu não vou mais arriscar Teumete, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Teumete, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o perfeito que eu espero É Brad para cuidar de São Luís Porque Brad leva a sério Ele tá sempre presente Tá pronto para o compromisso A diferença a gente sente Leva o pé na experiência Brad sabe trabalhar Tá na hora de juntar Ao invés de separar Teumete, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Teumete, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o perfeito que eu espero É Brad para cuidar de São Luís Teumete, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Teumete, casou, combinou O que eu quero com tudo que ele diz Brad é o perfeito que eu espero É Brad para cuidar de São Luís Brad é o cara que eu espero É Brad para a gente ser feliz Brad é o perfeito que eu espero É Brad para cuidar de São Luís Pra gente ser feliz Brad é o perfeito que eu espero É Brad é o perfeito que eu espero